Olá, inicia mais um programa Conexões na TV Campus. Sou o professor Luciano Schuch e irei conduzir as conversas sobre inovação e transferência de tecnologia. Hoje estamos com o professor N. Giotto, um dos precursores da extensão tecnológica, da transferência de tecnologia, muito menos antes de nós termos a nomenclatura na legislação. Então, professor N., gostaria de começar essa conversa perguntando como foi o começo dessa história do nosso percurso na universidade da transferência de tecnologia e da inovação. Bom, professor, primeiramente o meu agradecimento de participar desse programa e tratar desse assunto que é tão grato, a nossa trajetória dentro da universidade. Nós já registramos cerca de 38 anos de atividades como docente nessa universidade, pesquisador. Em 1982, iniciamos na pós-graduação, inicialmente na engenharia agrícola, posteriormente na pós-graduação em geomática, mais recentemente na pós-graduação em agricultura de precisão e agora iniciando uma parceria com o mestrado em agronegócio em Palmeiras das Missões. Estamos aí já com cerca de 60 orientados de mestrado ao longo dessa trajetória e diversos trabalhos concluídos, publicados. E sempre nós focamos sempre na inovação, na época não se chamava inovação, o desenvolvimento de sistemas. E a partir dos anos 90, a gente trouxe muito isso para dentro da extensão. Nós entendemos que a extensão era o futuro da pesquisa, porque estava levando diretamente para a sociedade brasileira aquilo que era consumido dentro, produzido dentro da universidade. Exato. A gente tem essa noção clara que a universidade gera conhecimento, gera ciência e tecnologia, mas se ela não for colocada à disposição do setor produtivo, perde o sentido. Então, esse trabalho que você vem fazendo é um trabalho muito importante. Eu gostaria de ver também um pouquinho sobre a história do próprio CR Campeiro, que foi uma das grandes marcas do Laboratório de Geomática. Bom, como eu referi antes, foi a partir dos anos 90 em que nós começamos a estruturar diversos sistemas, programas na época, desenvolvendo programas de computador, se chamava assim, programas de computador, voltados para diversos segmentos da área rural. E também fizemos alguns para outras áreas. E aí nós tivemos, a partir de 94, a concepção de estruturar tudo isso dentro de um único conceito, que seria o projeto CR Campeiro. Projeto de Ciência Rural Campeiro. O próprio nome Campeiro vem da tradição gaúcha, a tradição sul-americana, do Campeiro, daquele que faz tudo no campo. Então, isso foi a nossa proposta. Não priorizar pecuária, não priorizar suínos, não priorizar topografia, mas sim desenvolver ferramentas que abrangessem todo já o leque de atividades profissionais do agronegócio, tanto para produtores rurais como também para profissionais e acadêmicos. E pelo que a gente tem visto, tem mais de 4 mil usuários do CR Campeiro já, né? E também dá para dizer que foram, e há pouco tempo, se é uma notícia, que estão entre os top 5 das ferramentas, do item de ferramentas que mais tem instalações dos aplicativos. É, perfeito. O CR Campeiro, que é um projeto, o sistema desktop, do qual se originou depois vários outros softwares que foram para vários segmentos da cadeia produtiva, que a gente pode falar, mas ele como software para aluno, para profissionais, nós estamos hoje com aproximadamente 6 mil usuários que baixam gratuitamente no nosso site esse software e utilizam ele nas suas atividades profissionais. E, a partir de 2012, 2013, com o avanço da tecnologia móvel, nós começamos a desmembrar algumas tecnologias, estruturar aplicativos, que é pela nossa grata surpresa, hoje estão aí com aceitação expressiva. Nós, segundo um ranking recente da PP Bryan, nos classifica como, na categoria ferramentas, aplicativos de ferramentas, nós estamos em cinco maiores desenvolvedores. Estamos também na categoria de downloads, de aplicativos, também entre os 10% com maior número. Na parte, em relativo ao último mês, nós estamos entre os 10% com maiores instalações e entre os 10% com melhor classificação. Sorênio, e qual é a grande vantagem para o nosso produtor rural, para quem faz a gestão dessa cadeia produtiva, utilizar os aplicativos do CR Campeiro e o C7, que é essa linha de aplicativos? É, como diz, nós temos esse segmento de aplicativos livres voltados, então, para profissionais, engenheiros agrônomos, florestais, médicos veterinários, e tem também aqueles voltados mais para a questão do produtor rural. A vantagem é aquilo que a gente sempre colocou, uma das coisas que a gente está vendo hoje com experiência e estamos sendo demandados, os aplicativos estão gerando a permanência do jovem no campo. Porque quem está usando o aplicativo é o filho do produtor. Então, ele está lá com o seu celular, ele está medindo a areazinha, ele está acompanhando a sua lavoura, ele está acompanhando o seu gado de leite, está fazendo o cálculo da sua ração num aplicativo, entendeu? Ele está, e isso está levando, também está gerando uma outra demanda que a gente está trabalhando muito com o pessoal, é o pessoal começar a disponibilizar cada vez mais a internet no campo. É isso, é muito importante fixação do homem no campo, do produtor no campo, porque senão a gente acaba tendo um grande problema social que vem todo mundo para a cidade, a gente precisa cada vez fixar mais. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para com a nossa sociedade e uma outra questão importante também, que a gente pode falar um pouco mais também, que também alguns projetos que são privados para algumas entidades, para alguns setores que são feitos não nesses gratuitos, mas outros para atender algumas demandas que a sociedade, que os setores produtivos solicitam direto ao laboratório. Não, perfeito. Nesse sentido, a gente tem há vários anos desenvolvido alguns convênios institucionais da universidade com essas instituições, alguns operacionalizados através da fundação, que vão desde, por exemplo, agora recentemente nós estamos com o Fundo de Defesa Sanitária do Estado, Fundesa, fazendo o mapeamento de todas as condições de produção de biosseguridade em granjas de ovos, em granjas de suínos e em granjas de frango do Estado. É um segmento bem importante, é um levantamento que estão envolvendo todas as empresas desse segmento, a partir de aplicativos que nós desenvolvemos baseados no campeiro. Também com o Exército Brasileiro, nós temos uma parceria de mais de 12 anos, estruturando todo um sistema de gestão, de mobilização do Exército. É, o Sr. N. também apercussou nessa questão dos projetos com o Exército Brasileiro, que hoje temos vários projetos e um dos primeiros foi feito com o laboratório, nessa questão do georreferenciamento. E poderia contar um pouco para nós o que vem assim de georreferenciamento, como é que essa tecnologia é utilizada dentro do próprio aplicativo também, como é que funciona essa tecnologia tão importante para nós? A tecnologia de georreferenciamento, ele consiste em localizar toda a base de dados, de informação e localizar o ponto onde ela ocorre. E aí eu cito como exemplo exatamente, em 2005 nós tínhamos acabado de fazer o levantamento de todas as granjas de aves do Estado. E aí infelizmente deu um surto de Newcastle, que é uma doença que prejudica, com efeito econômico na cadeia produtiva, por causa de bloqueios de exportação e etc. E o fato de nós termos recentemente ter concluído esse georreferenciamento, foi possível detectar todas as granjas na proximidade do foco e rapidamente conter os efeitos do foco, onde se levaria 180 dias para liberar a exportação e por questão de um mês, dois meses foi liberado. E posteriormente nós apresentando isso, em Porto Alegre numa reunião, estava presente o comandante da região militar e raciocinou, analisou, mas isso eu posso usar para o Exército, vamos adequar algumas situações e aí deu margem ao convênio que surgiu com o Exército Brasileiro. E essa questão de a gente conseguir utilizar o georreferenciamento para definir toda uma estratégia do Exército e como transportar as suas tropas, isso dá uma segurança muito grande para o planejamento das unidades e para toda a que seja uma segurança nacional, né, professor Reni? Não, perfeito. O GeoMob, que foi o projeto com o Exército Brasileiro, geo de coisa, e eles têm lá o que eles chamam de mobilização, que é toda a parte de apoio à logística deles. Então nós iniciamos todo um processo, foi feito o convênio de parceria com o Exército Brasileiro, que sempre contribuiu em várias outras áreas com a universidade e não tinha por que nós também não contribuirmos dentro daquilo que foi possível. Hoje é um projeto que está em andamento, está sendo inclusive renovado a nível de universidade e nos gratifica de ver que a tecnologia que nós geramos lá para o produtor rural, lá para o georreferenciamento de uma granja de aves e de suínos, está sendo usada em outras situações do país. E essa questão também da tecnologia desenvolvida aqui dentro da universidade poder ser usada em várias áreas, depois de ter essa base desenvolvida, as aplicações se tornam quase infinitas de usar esses aplicativos, professor Reni? Não, tem. Hoje nós temos uma demanda bem grande, assim, de colegas aqui dentro, o que nos faz crescer muito também, é que a gente começa a atender a demanda de colegas para a produção de aplicativos nas áreas deles. E isso é importante porque está trazendo essa expertise deles para nós, a gente está treinando alunos, está capacitando alunos nessa história, que vão levar isso para o seu desenvolvimento profissional depois. Nós tivemos um convênio que foi pouco divulgado, mas foram cinco anos, com a FUNASA. Nós fizemos o georreferenciamento, o levantamento, o sistema de gestão de todas as aldeias indígenas brasileiras, entre 2010 até 2014. Outro projeto muito grande que nós fizemos foi com o Instituto Mineiro de Água Pecuária, de 2008 até 2014, e também de toda a informatização de todo o sistema de defesa sanitária animal do Estado de Minas. Então nós temos vários exemplos, assim, que surgiram aqui no Estado, também agora, recentemente, com o Ibramate, o georreferenciamento da cadeia produtiva, colaboramos com a cadeia da olivicultura. Então o pessoal tem feito demanda, a gente tem conversado, pessoal. É, esse é o grande papel da nossa universidade, de colocar à disposição do setor produtivo, da sociedade, as tecnologias geradas aqui dentro. E isso, até pouco tempo atrás, nunca foi tão valorizado quanto está sendo hoje. A questão da legislação toda que tem mudado, a própria lei de inovação, que caracterizou muito claro esse trabalho que o senhor já vinha fazendo há muito tempo, mesmo não tendo uma legislação específica, isso ajudou muito esse desenvolvimento. Eu queria ver a sua opinião em relação à questão dessa mudança de legislação que vem acontecendo no nosso país, que vem favorecendo muito a transferência de tecnologia e dos professores com dedicação exclusiva a poder se dedicar mais ao desenvolvimento do país como um todo, nesse setor econômico. Não, é lógico que ao longo desses anos, todos que a gente tem trabalhado nessa extensão, desenvolvimento tecnológico, levar a edição, sempre foi, em alguns setores, mal visto. O meio, não digo prejudicado, mas a gente sentia que não havia muito apoio a isso na universidade. Em algumas vezes a gente apresentava lá um desenvolvimento, uma rotina, como um trabalho de tese, publicação. As revistas tinham uma certa restrição porque entendiam que desenvolvimento de software não era uma atividade científica. E nós entendíamos o contrário, que tínhamos que produzir e atualmente muitos desses aplicativos que nós temos hoje, eles são resultados de dissertações de mestrado, de alunos na área geomática, na agricultura de precisão. Nós desenvolvemos o aplicativo e ele se tornou a dissertação do aluno. Alguns anos atrás nem se pensava nisso. Essa é uma das principais modificações que eu vejo, além do governo incentivar. Nós temos experiências com o próprio Ministério da Agricultura, através de termos de execução descentralizadas feitas conosco, laboratório, para execução, desenvolvimento tecnológico e levar para o produtor rural. Vamos agora para um rápido intervalo e depois voltamos com o professor Enio para falar um pouco mais dessa questão da mansa de legislação e a disponibilização dessas tecnologias para a sociedade. Sobre a estação das folhas que caem, do marrom, do amarelo queimado, sobre o frio não tão intenso e a paisagem seca, encontrei a natureza se renovando galho por galho, época de colheita das frutas, do plantio e das ações. A gente tem tudo o que precisa para se fazer outro quando chega o outono. Tomamos com o programa Conexões com o professor Enio Jouto. A gente estava falando sobre a questão da mudança da legislação, dessa questão que a própria universidade vem incentivando a transferência de tecnologia, até pela mudança da própria legislação da Constituição Federal, que é um dos pilares da universidade agora, além de fazer ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, professor, eu queria que contasse um pouco mais de como foram os entraves para fazer antes da mudança da legislação, de fazer todo esse trabalho e mostrar como é que está a realidade hoje na nossa universidade. É realmente um processo evolutivo. A gente teve a satisfação de participar. Tivemos momentos, assim, tristes, mas também tivemos melhores momentos nessa trajetória. No início, por vezes, entendiam que os trabalhos eram simplesmente prestação de serviços. serviços, mas com o tempo foi se mostrando, não só nós, vários outros setores da universidade engajados, fomos mostrando que a inovação tecnológica era um instrumento de extensão, era um instrumento que levava a pesquisa para dentro da casa do produtor, aumentava a renda. Isso sempre foi e hoje essa... e a mudança vem em decorrência disso, da necessidade da sociedade em ter isso da universidade. Ela espera isso da universidade. Desde que nós saímos aí fora das palestras, o pessoal que nos assistia, ele não entendia ali o professor Giotto, estava ali, era a Universidade Federal de Santa Maria. Ali estavam tecnologias da universidade para auxiliar aquela prefeitura municipal, auxiliar aquela cooperativa na gestão, ou seja, na melhoria dos seus objetivos. E houve esse atendimento. Hoje a gente vê os inúmeros projetos que estão surgindo aí de colegas nessa área de inovação. É bem gratificante ter esse apoio que se tem hoje, esse reconhecimento. Não que se buscasse reconhecimento, é da índole nossa, do pesquisador, do quem trabalha em inovação, de trabalhar nessa área e se sentir feliz. Mas tendo reconhecimento, ele é melhor. Exato. E essa discussão que o país inteiro passou para discutir qual era o papel da universidade, que não era simplesmente gerar conhecimento e gerar ciência, é fundamental, mas a gente tem que colocar isso à disposição da sociedade. Então, essa é uma discussão que você teve a nível de Congresso Nacional de conseguir o Estado demandando, demandando, sendo os vetores de desenvolvimento, as universidades, institutos de pesquisa e o setor produtivo. E agora a gente consegue ter esse alinhamento mais claro, onde os atores ficam muito mais bem definidos e conseguem, e a nós, como os pesquisadores, conseguimos ser mais demandados pela sociedade. Então, a gente consegue, então, fazer uma pesquisa muito mais aplicada e nesse inteirinho surgiu a GITEC, que a gestão passada criou a Agência de Inovação e Transcendente Tecnologia. Eu queria ver também a sua opinião em relação à GITEC e até a nossa fundação, a FATEC, também, que muito deu suporte para a Transcendente Tecnologia. Bom, quanto à GITEC, é inevitável, é inegável a importância que ela tem hoje no contexto da universidade, em termos de desenvolvimento tecnológico, agrega esses esforços e baliza ações, é importante, a gente reconhece. Nós já temos também projetos já em desenvolvimento já sobre a orientação da GITEC, estamos colaborando no processo, é importante. A própria adequação também de operações da FATEC, nesses últimos anos, também nos orientou, nos facilitou, como pesquisadores, a continuar esse trabalho de inovação sem sermos qualificados simplesmente como prestadores de serviços. Uma das coisas que sempre nos deixou, e eu nunca mensurei isso em termos, mas inúmeras vezes as pessoas disseram, de outros, já se deu por quanto, quanto o país já economizou ao teu software gratuito, porque estão usando um software da universidade gratuito e não estão pagando royalties de um software americano, inglês ou francês. Então, a geração de tecnologia, ela traz economia para o país. É soberania? É soberania nacional, é soberania nacional. Então, esse é um dos principais elementos que eu vejo. Então, claro, dentro da universidade tem que haver essa união, eu acho que a GITEC expressa bem isso, a importância cada vez mais se consolida. O papel da fundação, a universidade não pode dispender do uso da fundação, a fundação foi importante para a universidade ao longo de todos os anos, desde a sua criação. Então, hoje praticamente todos os projetos estão sediados lá na sua execução operacional, mas sobre regras claras, definidas pela legislação. Exato. Então, a GITEC, a universidade institucionaliza os projetos e a gestão financeira fica com a fundação. Isso, então, dá uma segurança para os professores que fazem inovação, fazem transferência de tecnologia, desenvolver seu trabalho. E com o trabalho da GITEC, a gente tem enxergado que o pesquisador consegue ficar no seu laboratório trabalhando e a GITEC está fazendo essa relação da parte mais legal, da burocracia necessária. Porque no serviço público, essa burocracia, muitas vezes, acaba nos desmotivando muito. Perfeito. Não, não, esse papel é inegável, como eu disse anteriormente, a importância da GITEC no apoio ao pesquisador, no apoio ao gestor, ao gerente de desenvolvimento de inovação tecnológica. E hoje a inovação tecnológica, ela pipoca em todos os lados da universidade. Não é só nós na área de desenvolvimento de sistemas. Isso vai lá no setor de eletricidade, no setor de máquinas, no setor de produção animal. Em todos esses lados aí, está surgindo inovações tecnológicas de gestão de produtos e colocadas à disposição da sociedade. E esse é o papel da universidade. Perfeito. Professor Leandro, eu queria retomar uma questão da grande marca agora do C7. O que vem a ser esse C7 que a gente viu? O CR Campeiro, a gente já conhecia ele. E agora, o que vem a ser esse C7? É um aplicativo, é uma linha de aplicativos? O que vem a ser o C7? O C7, ele resume o projeto CR Campeiro. O CR Campeiro, é Ciência Rural Campeiro, e o C7 foi a última versão que nós estipulamos para o sistema. E aí nós abreviamos nos logos o C de Campeiro e C7 da sua última versão. Então, a marca C7, hoje, então, os nossos aplicativos, C7 GPS, é um aplicativo do projeto Campeiro da Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, lá do laboratório de geomática. A gente sempre prioriza isso e a gente tem, muitas vezes, e até dito até para colegas que produzem, que já tem uma boa massa de produção aqui, priorizem a universidade. Porque aí fora, o pessoal não raciocina o laboratório de eletrônica ou o laboratório de geomática. É a Universidade Federal de Santa Maria. É o nome maior nosso, o nosso patrimônio maior é a Universidade Federal de Santa Maria. Então, colocar nos aplicativos que produzirem a marca, o nome, o UFSM. Perfeito. E o UFSM tem um nome muito forte na nossa região, no país inteiro, porque temos muitos pesquisadores de qualidade que desenvolvem tecnologia, desenvolvem ciência e o bom que a gente está sendo reconhecido pela sociedade, não só pelos nossos artigos que estamos publicando no mundo inteiro, mas sim também por estar colaborando com o setor industrial, o setor produtivo. E essa questão dessa transição da tecnologia para o setor industrial, o setor produtivo, é, como a gente estava falando, é soberania nacional. A gente deixa de gastar milhões. E quando a gente vê hoje essa discussão da própria compra, da vender a Embraer, que é uma das grandes empresas tecnológicas do Brasil, que nasceu de dentro do Instituto da tecnologia do ITA, um órgão público. E a gente pensa que uma grande empresa comprando estrangeira, a gente para de vender tecnologia nacional. E isso é um atraso para o nosso país. A gente tem que cada vez mais trabalhar junto com o setor produtivo para a gente ter tecnologia e nós não ser mais um país subdesenvolvido. A gente tem que deter tecnologias nacionais. Queria ver a opinião em relação a isso? Eu penso assim, positivo. Cada vez mais produzir para disponibilizar para a sociedade, que a universidade tenha já um papel de protagonista disso e gerador de tecnologia, porque realmente ele vem em benefício à sociedade, economia de recursos, não vamos estar pagando royalties. E outro detalhe, que nós sempre priorizamos nessa coisa, a formação de cérebros, a formação de pessoas. Porque durante todo esse processo, nós temos alunos ali que dão desde o primeiro até o último semestre, no seu mestrado, no seu doutorado, apropriando-se daquela tecnologia e depois indo exercer sua função como profissional, como consultor e expandindo e gerando cada vez mais novas tecnologias. Tecnologias nacionais, cada vez mais. Então, formação de recursos humanos de qualidade para trabalhar passa por essa discussão com o setor produtivo. É difícil a gente trabalhar sem ter essa relação com o mercado, capacitar os alunos, nossos técnicos de iniciativa de educação e nossos docentes. Quando a gente trabalha com o problema da sociedade, o problema real que é demandado por uma prefeitura, por uma associação rural ou por uma indústria, é muito mais aplicado e tem um impacto muito maior para a sociedade. Perfeito. Nós temos já experiência ao longo desse tempo em vários projetos que a gente desenvolveu, desenvolveu sistemas que foram colocados em empresas e logo a seguir vinha a pergunta fatal da empresa. Professor, agora me indica um aluno para vir trabalhar aqui dentro. Então, essa geração, essa continuidade do processo sempre nos motivou. E principalmente porque o nosso egresso também depois nos dá retorno com contribuições. Dizem a professora, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer mais isso. Então, a gente nunca dá um produto por acabado. Qualquer pesquisador, você vai ver, ele não termina. Ele já está pensando na sua versão 2, no seu modelo número 2 e assim por diante. Sorênio, e quais são agora os próximos planos para o futuro? O senhor já com a carreira, já tendo tempo até para se aposentar, mas isso é uma coisa que a gente não se discute com o senhor, que tem uma trajetória que nunca parou de trabalhar. Quais são os próximos planos para o Sérgio Campeão, como pesquisador, para a nossa universidade? Não, é continuar vinculado à universidade, como já poderíamos estar aposentado. Se não aposentarmos, a nossa alternativa é ir lá para o campo, tropear gato. Mas não, mas realmente a gente tem a ideia de continuar agora mesmo, vamos começar uma parceria lá com o pessoal do agronegócio, lá em Palmeiras das Missões. Continuar aqui dentro do CCR também atendendo, já estamos com várias demandas de colegas que querem também desenvolver aplicativos, então a gente está ali já. Estamos iniciando agora um desenvolvimento muito bom com o departamento de solos, ali um aplicativo para o laboratório. Temos na meta mais cinco aplicativos para ser disponibilizados gratuitamente no Play Store, além da continuidade desse que a gente tem aí com o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura e do Estado. Obrigado, professor Henrique, por compartilhar suas experiências com a gente e o programa Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos.